Meu nome é Daniel. Sou o Gabriel. E eu sou o Eduardo. Somos estudantes da Escola Dilma Cecília. O título do nosso trabalho é Análise do Livro Didático de Ciências, 9º ano do Ensino Flamentar, coleção espírita. Enfoco no tema Ciência, Tecnologia e Sociedade, sob a orientação do professor Berling. Introdução e Justificativa. O livro didático é um importante recurso pedagógico nos anos finais. Da educação básica, se fez necessário a realização de pesquisas no livro didático de Ciências para consolidar a função mediadora dos conceitos e da divulgação científica. Como parte do ensino, aprendizagem para o ensino de Ciências. Objetivo. Essa pesquisa apresenta a análise do livro didático de Ciências, 9º ano do Ensino Flamentar, da coleção espírita. Aprovada pelo Plano Nacional do Livro Didático e adotada em Itapissuma. Pergunta. O ensino com enfoque no tema Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, é uma alternativa de melhoria para a aprendizagem do componente curricular de Ciências? Resultado. A abordagem de CTS está relacionada ao tema desse ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. De acordo com o indicador Ciência, Tecnologia e Sociedade das Ciências da Natureza, foram identificadas as seguintes abordagens no livro didático. Número 1, biotecnologias e suas aplicações. Número 2, avanço tecnológico no tratamento de doenças. Número 3, solução para a preservação dos recursos naturais. Considerações finais. Esses conhecimentos oportunizam a formação crítica, reflexiva e cidadã e auxiliam os estudantes a desenvolver a alfabetização científica e tecnológica, construindo habilidades e valores preparando cidadão capacitados. Agradecemos ao professor Berg, ao coordenador Spinelli, à gestora Atena. Assistam e curtam nossos vídeos.